Nascido em Bebedouro, Machado escolheu Ribeirão Preto como sua cidade. Formou-se em Direito, ingressou no Ministério Público, defendendo sempre os mais pobres. Na mesma época, começou sua carreira de professor na Universidade Estadual Paulista. O reconhecimento pelo trabalho sério e corajoso fez com que o Partido dos Trabalhadores escolhesse Machado para concorrer ao cargo de prefeito nas eleições municipais deste ano. Deixa eu cuidar de você! Tchau!